Container finalizado hoje para depósito, todo pintado e revitalizado por dentro. Olha que lindo esse piso naval, é o piso marítimo, vai ser enviado para cartão da canoa. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou por fora. Olha esse acabamento, olha esse detalhe, muito bonito ficou, preto fosco, compartilhando com vocês aí da casa do Container mais um projeto.